O G.W. tá cantando, pai mulher tá gostosão O G.W. tá cantando, pai mulher tá gostosão O J.W. tá comendo e ela faz a posição E ela faz a posição E ela faz a posição O G.W. tá cantando, pai mulher tá gostosão O G.W. tá cantando, pai mulher tá gostosão O G.W. tá cantando, pai mulher tá gostosão O G.W. tá cantando, pai mulher tá cantando DJ L7 da ZN